Fala meus amigos, beleza? Vou estar mostrando pra vocês o trabalho que eu vou estar realizando nessa bolsa aqui, ó. Muito bonita a bolsa. Tá vendo? Parece couro, mas não é couro. Isso aqui é um sintético. Muito parecido com couro. O desenho dele é de croco, né? Então, negócio bacana. Mas, como não é couro, esse material, ele começa a ficar desse jeito aí, ó. Descascando, tá vendo? E ele descasca bastante. E não tem jeito. O que acontece é o seguinte. Eu substituo essa parte aqui, eu coloco outro couro. Esse aqui é o couro verdadeiro. Esse é o legítimo. Que é com o mesmo desenho desse aqui, ó. Do croco. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa parte aqui. Essa parte. Vou estar colocando esse aqui, nesse lugar aqui. Porém, esse aqui que eu vou cortar pra pôr aqui, eu vou pintar nesse preto aqui. Vai ficar igual a esse aqui. Beleza? Então, acompanhe o vídeo aí. E no final do vídeo, vocês vão ver como que isso aqui vai ficar. Beleza? Acompanhe aí. E aí Pronto, meus amigos. Já cortei essa parte aqui. Desmanchei aqui. Tirar essa parte. Vou tirar esse lado agora. E daqui a pouco, eu vou estar fazendo. O acabamento aqui. Pra pôr ela aqui. Acompanhe o vídeo aí. Beleza? E aí Serviço finalizado com sucesso. A bolsa já está pronta. Aqui. É aonde estava descascada. Eu troquei essa parte aqui. Tá vendo como é que estava? Toda descascando. E só essa lateral aqui. Que estava descascando. De resto, ela estava inteira. Alguns retoques. Eu tive que fazer alguns retoques na alça dela. Porque estava tirando as pontinhas de linha aqui. Cheio de ponta de linha. Então, eu retoquei as alças também. E troquei. Essa lateral aqui. E essa lateral aqui. Lembrando que esse material aqui é couro. E esse que eu usei aqui é de couro legítimo. Era na cor branca. E eu pintei ele de preto. Depois da bolsa pronta. Tá? Esse é o acabamento. Fica. Imperceptível. É esse mesmo desenho aqui. É esse aqui. Então. Ficou show. A bolsa ficou nova de novo. E. Só para vocês terem uma ideia. A dona ia jogar fora. Porque estava nessa situação aqui. Algumas bolsas chegam aqui. É. Numa situação que. Às vezes não dá para recuperar. Mas algumas. Que chega com esse motivo aqui. Eu consigo recuperar. E fica bom. Fica um serviço garantido. A bolsa fica nova de novo. Tá vendo aí? E. Um serviço barato. E que vale a pena. Algumas bolsas é comprada fora. Do Brasil. Então. Se a pessoa jogar fora. Ele não vai ter como comprar outra. A não ser que faça outra viagem. Porque. Não vai ter aqui no Brasil. No caso dessa daqui. A pessoa quase joga fora. Mas. Trouxe aqui. E eu dei um jeito. Caso você tenha uma bolsa. Que esteja. Na situação dessa daqui. Não jogue fora. Eu dou um jeito para você. Beleza? Beleza? Então. É isso aí. No final do vídeo. Eu vou deixar algumas fotos aí. Do antes e do depois. E você vai ver o trabalho que foi feito. Beleza? Peço a cada um de vocês aí. Que está vendo esse vídeo. Que continue. Dando um like. Compartilhando os vídeos. Tá? Se inscreva no canal. Para poder. O canal crescer mais. Tá? Compartilhe com seus amigos. É. Toque no sininho. De notificações. Para você ficar por dentro dos vídeos. Que eu vou estar postando aqui. Caso você queira. Vim aqui na loja. Para. Trazer alguma bolsa. Alguma mochila. Para fazer um orçamento. Traga. Você vai ser bem recebido. Tenho certeza que você vai gostar do trabalho que eu irei fazer. Não custa caro. E vale a pena. Beleza? Curta os meus vídeos também. No Instagram. No Facebook. E na minha página do Google. Beleza? Agradeça a cada um de vocês aí. Na descrição do vídeo. Vai estar o meu telefone e endereço. E você que queira vir até aqui. Já está convidado. Beleza? Fiquem todos com Deus. E até os próximos vídeos. Valeu. Tchau, tchau. E aí E aí